Uma pesquisa de cunho bibliográfico, ela precisa de hipóteses? Então essa dúvida geralmente está ligada ao projeto de pesquisa. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Se você tem dúvidas sobre como fazer o seu TCC, você chegou ao canal certo. Aliás, se você ainda não for inscrito, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Os nossos canais do TCC Agora Vai e do professor Ivan Claudio Guedes estão à sua inteira disposição. E vamos para mais uma dúvida, porque essa dúvida muito provavelmente também é a sua dúvida. E se você tiver perguntas, deixe aí nos comentários. Vai ser um imenso prazer poder ajudar no seu trabalho. E por favor, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos, porque isso é muito importante para nós sabermos que estamos lhe ajudando. Uma pesquisa de cunho bibliográfico, ela precisa de hipóteses? Então essa dúvida geralmente está ligada ao projeto de pesquisa. E aí a pergunta é bem pertinente, né? Se a pesquisa é somente revisão bibliográfica, ela precisa de hipóteses? Sim, ela precisa de hipóteses. Por quê? Porque se trata de uma pesquisa. Toda pesquisa, mesmo que seja uma pesquisa bibliográfica, ela precisa de hipóteses. Por quê? Porque a pesquisa bibliográfica, a revisão bibliográfica, você não faz ela de qualquer jeito. Existe método, existe técnica, né? O tipo de revisão bibliográfica que você vai fazer, se você vai fazer uma avaliação entre os pais, uma avaliação sistemática, uma revisão do tipo estado da arte, se você vai fazer uma revisão bibliográfica, por exemplo, que vai ter um recorte temporal de 2010 a 2020. Então você vai fazer essa pesquisa para entender um problema. E esse problema, ele tem uma hipótese. Pode ser que a sua hipótese seja positiva, pode ser que a sua hipótese seja negativa, mas toda pesquisa, ela precisa de uma hipótese. Ela precisa de um problema, né? Então a gente faz a pesquisa para, em busca da resolução do problema, para entender este problema, para compreender melhor este problema. E independente do método que você vai aplicar, revisão bibliográfica, estudo de caso, pesquisação, pesquisa participante, vai empreender entrevistas, enfim, independente do procedimento metodológico que você vai ter, ela tem que ter uma hipótese. Então mesmo uma pesquisa de cunho bibliográfico, ela precisa de hipótese, precisa de problema, precisa de objetivo geral, precisa de objetivo específico. Então você vai construir o projeto da mesma forma que a gente orienta nos nossos vídeos de como fazer um projeto de pesquisa passo a passo. E a diferença é que na metodologia, você vai explicar como que você vai fazer a sua pesquisa. Então, a pesquisa bibliográfica, pesquisa de cunho bibliográfico, qualitativa ou quantitativa, né? De repente você vai fazer um levantamento de quantos artigos foram publicados sobre o assunto X no período de 2010 a 2020. Quantos artigos em revistas qualis A, qualis B, qualis C, né? Eu já vi pesquisas em que a pessoa analisa a produção bibliográfica da sua própria instituição. Então, por exemplo, uma que eu lembro aqui de cabeça. Então, em uma determinada instituição, a pessoa fez uma pesquisa bibliográfica sobre os temas que são pesquisados mais comumente no curso de Direito. Então, a pessoa fez lá o curso de Direito, pegou um recorte temporal, né? Desde, sei lá, que ano, e analisou o título e o resumo de todos os TCCs que foram apresentados, tabelou e apresentou. Olha, nesta faculdade se apresentam pesquisas com muito mais quantidade nesta área. Enquanto que esta outra área aqui, que é uma área extremamente importante, é uma área extremamente deficitária, existem poucas referências. Isso é um trabalho extremamente importante para que a própria instituição possa enxergar os caminhos das pesquisas que eles estão desenvolvendo. Tudo bem? Então, para começar, Aline, muito obrigado pela sua pergunta, né? Aqui eu comecei pela pergunta da Aline Carvalho, a respeito da pesquisa bibliográfica, se ela precisa de hipótese ou não. Então, tenha saído, saindo, se ela precisa de hipótese, ou seja, no céu está da pesquisa, que é a pesquisa bibliográfica, não se ela já precisa de hipótese. em que é a pesquisa bibliográfica E aí, e uma pesquisa,